...fundo a paliza de Motoreira. Benfica, 20 minutos fulgurantes, 2-0, Mánica, sempre no centro da jogada, o número 6, Carlos Manuel. Mais tarde, o 3-0. Carlos Manuel, sempre eu, Diamantino, surge na área, jogada confusa, e depois vai surgir a cabeça do Nunes a fazer o 3-0. Benfica, com 3-0, descansou, amorteceu, e o Salgueiros aproveitou para reagir. Mas, faria 3-1, boa cabeça de penteado, Tonanha a parecer, Bento sem hipótese. Diamantino, mais tarde, poderia fazer o 4-1 e arrumar logo ali a questão. Perdeu um golo praticamente feito. Mas o Salgueiros, na resposta, iria reduzir para 3-2. Outra vez Tonanha, com uma fífia de Samuel.